Eu tenho uma exposição a clorobenzeno. Preciso avaliar cloro e benzeno? E aí, o que você acha? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou responder essa pergunta. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um passo a passo na metodologia para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para HO para você se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E também eu sou diretor executivo da Analytics Brasil, o laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para HO. E uma pergunta que chegou para mim, e é uma dúvida super comum, que é em relação ao clorobenzeno, e eu vou explicar isso mais ao longo desse vídeo para outras substâncias também, que é, no caso do clorobenzeno, eu preciso avaliar em termos de uma exposição ocupacional o cloro e o benzeno? E aí, o que você acha? Mas antes de eu te contar se preciso ou não preciso, ou como que faz isso, deixa seu like aqui nesse vídeo, isso é super importante para mim, porque quanto mais pessoas deixarem um like aqui, mais as redes sociais distribuem e entregam isso para mais pessoas. Então, deixa seu like aqui também, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva nesse canal para ser atualizado de todo o conteúdo que a gente gera aqui para você. Eu escuto muito, mas muitas pessoas falando, ah, clorobenzeno, então tem que fazer uma avaliação de benzeno e de cloro, porque tem cloro e tem benzeno. É, não deixa de estar certo, não deixa de estar errado. Tem cloro e tem benzeno, mas não existem os agentes separados cloro, gás cloro, e o agente separado benzeno. Isso é fundamental você entender. Inclusive, no método H-alfácio agentes químicos, eu tenho lá um módulo que eu explico tudo o que você precisa saber de química para facilitar a sua vida na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E uma das coisas mais importantes que eu ensino é falar assim, olha, não é porque você viu um nome que você conhece que você tem que sair avaliando eles. E as propriedades toxicológicas mudam muito se uma substância reagir com a outra, por exemplo. Vou te dar um exemplo prático aqui do cloro benzeno. E quando eu falo do gás cloro, eu estou falando de um gás que é extremamente irritante, que causa edemas pulmonar, e também ele causa uma excitação, uma reação muito violenta nas vias aéreas. E aí é totalmente diferente, por exemplo, do cloro benzeno. O cloro benzeno, ele toxicologicamente, ele causa danos ao fígado. Viu a diferença? Quando eu estou falando de benzeno, eu estou falando de um agente carcinogênico, que causa leucemia. Quando eu estou falando do gás cloro, eu estou falando daquele gás que causa edema pulmonar, irritação das vias aéreas. Quando eu estou falando do cloro benzeno, eu estou falando de uma substância que causa dano ao fígado. E isso tudo muda, por quê? Cloro benzeno não tem cloro e não tem benzeno. Olha só, deixa eu te mostrar um pouquinho a mais para eu explicar isso para você. Veja só, essa daqui é a molécula do cloro benzeno. Ele tem um átomo de cloro ligado a uma molécula do benzeno. Aqui está aquela piadinha sem graça que eu contei no início do vídeo. Ah, tem cloro e tem benzeno? Tem, mas não tem. Por quê? Olha só, você tem um átomo de cloro ligado a um anel benzênico. Você não tem aqui, nesse caso, o gás cloro e não tem a molécula de benzeno. Eles não são separados aqui, eles estão juntos. E essa reação química e essa molécula possuem propriedades fisico-químicas, toxicológicas completamente diferentes dos materiais precursores delas, que é o gás cloro e o benzeno. Pode ser gerado cloro e benzeno? Sim, se você tiver um processo em que vai haver a decomposição desse material, mas teria que ser um processo muito específico. Então, eu só quero chamar a sua atenção aqui, porque isso é comum demais no meio da higiene ocupacional. As pessoas saíram catando os nomezinhos assim nas moléculas, né? Ah, eu vi na molécula aqui o escrito nome cloro, flúor, bromo, amônia, benzeno, tolueno, etc. E acha que tem que fazer o reconhecimento do risco dessas substâncias e também a avaliação dessas substâncias. Mas na hora que você olha isso tudo, é só uma molécula que tem em sua estrutura molecular esses átomos ou essas moléculas ligadas. Em alguns casos, pode ser gerado esses agentes, mas são minorias. Eu explico isso muito mais, bem mais detalhado dentro do método H-Fácil Agentes Químicos. Aqui é só um vídeo curto para a internet, eu não consigo abranger e te dar todas as informações que você precisa. Mas dentro do nosso treinamento, eu ensino esse passo a passo como você olhar e saber se pode degradar ou não e os riscos que pode ser gerado. Mas o mais importante que você tem que ter atenção nesse vídeo aqui é que, olha, não é catando os nomezinhos, as informações assim, que você vai ter um reconhecimento de riscos. Beleza, não cometa esse erro, tá? Não cometa esse erro de ver nomes que você conhece e achar que aquilo gera risco. Sem olhar para a molécula em si, entender como aquela molécula comporta no ambiente de trabalho. E deixa eu te mostrar isso na prática, como que você tem que ter esse cuidado, porque senão você pode errar feio. Dá uma olhada aqui agora. Eu vou usar o H-Fácil Web, que é a plataforma que eu tenho, que eu uso, que nós desenvolvemos, com uma base de dados de 600 mil substâncias químicas, com a correlação dela em todas as nossas legislações, tanto trabalhistas como previdenciadas, inclusive a CGH. Para te trazer essa clareza do que precisa ser avaliado ou não e essa diferença, inclusive, nos limites. Olha só, vamos colocar aqui, vamos pesquisar o benzeno. Se você digitar o benzeno ou qualquer sinônimo dele, o número caso, vai trazer aqui para a gente. Você adiciona aqui na consulta legal, vamos pegar aqui o cloro, cloro, gás. O gás, cloro, tanto faz. Você adiciona aqui. E aí também vamos colocar o cloro benzeno. Vamos ver aqui, em termos de limites, como eles estão na nossa legislação. Se eu pegar aqui a parte de laudo de insalubridade, a gente tem que o benzeno aqui tem um enquadramento qualitativo, então a gente tem que selecionar as exposições. Então vamos lá, vamos ver como se enquadra. Manipulação de outras substâncias cancerígenas. Pois é, na NR15, teria que enquadrar no anexo 13. Então, está aqui. A questão do cloro gás, ele está no anexo 11 e ele está, o cloro benzeno também está no anexo 11 com limites de disposição ocupacional. Mas olha só o erro que você pode cometer. Se você pensar separadamente, você vai gastar, por exemplo, com a análise de cloro gasoso e, às vezes, fazer o enquadramento errado em uma substância, se vamos supor um trabalhador está utilizando lá cloro benzeno em sua atividade. Você olhar para o anexo 13, se você não souber disso, você vai lá e enquadra como manipulação de substância cancerígena, porque tem benzeno. Olha o erro que isso pode causar. Olha para você ver o tanto que isso é grave. Se a gente olhar na CGH, isso mostra, né? Olha só para vocês verem. Cada um tem um número caso e etc. E aqui, inclusive, os limites de disposição são completamente diferentes. Tem um outro caso também que é comum demais, eu vejo até a questão do benzeno. Olha o dodecil benzeno, muito comum na fabricação de detergentes, sabões, etc. Que é o, por exemplo, dodecil benzeno ou sulfonato de sódio. Nossa, Leandro, tem benzeno, tem benzeno, tem benzeno nos detergentes. Não, calma. Não é só porque você viu o nome escrito lá, benzeno, que você tem que sair desesperado, maluco, pensando que é cancerígeno, seca tudo, o mundo vai acabar, tem benzeno. Não, olha o tamanho dessa molécula. Olha aqui para você ver. Aqui não tem benzeno, tem um composto que, em sua molécula, tem um anel benzênico e outras cadeias carbônicas. Olha só para você ver. Isso é muito diferente. As propriedades toxicológicas são completamente diferentes. Inclusive, por exemplo, esse composto aqui não é cancerígeno. Então, para para pensar. Então, você viu assim... Ah, quaternado e amônia. Tem amônia? Não. É só um composto em que a amônia foi a base e fez o quaternado e amônia. Ah, cloro alguma coisa. Fluoro alguma coisa. Bromo alguma coisa. Ah, o tolueno diriza o cianato. Tem tolueno? Não é um composto que tem tolueno na sua estrutura molecular. Então, você tem que ter uma atenção muito especial, nesses casos aqui, para não errar esses enquadramentos. Senão, você vai ficar perdido e errado demais. E você tem que facilitar a sua vida. Você viu só que, como você conhecer algumas coisas de higiene ocupacional, facilita o seu reconhecimento, a sua avaliação dos agentes químicos? Eu vou te contar uma coisa. Isso aqui permite também você se destacar. Enquanto tem várias pessoas que não têm noção, isso aqui estão errando, gerando custos, sendo um mal necessário para as empresas. Porque, imagine só o enquadramento errado, levando uma empresa a pagar adicional de salubridade indevidamente, fazendo uma empresa pagar aposentadoria especial indevidamente. Olha só, isso é primordial para o engenista ocupacional ser valorizado e se destacar nessa área. Então, você tem que ter esses conhecimentos para não errar umas coisinhas bobas igual a essa, porque isso aqui é bobo, isso aqui é trivial. Só que, o que acontece? Talvez seja um bicho de sete cabeças para você, porque ninguém te ensinou isso até hoje. Então, na hora de você fazer seu inventário, você se perde e não sabe o que fazer. Fique inseguro. Não sei se você sente assim, mas chegar em um ambiente, olhar esses nomes, olhar uma física, reconhecer o risco de um processo, você fica inseguro de saber se você está fazendo a coisa certa. Se isso é o que realmente deve ser feito, se você não está errando, se você está gerando valor. Então, aprenda uma metodologia para tornar fácil essa avaliação e que tudo isso sai. No mais, eu queria saber se você gostou desse vídeo. Se você tiver gostado, deixe o seu like aqui para a gente. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, embaixo desse vídeo aqui tem um botão vermelhinho. Clica lá, faça sua inscrição e acompanhe todos os conteúdos que a gente gera aqui para você. Eu faço conteúdos semanalmente aqui para vocês. Toda semana tem um Analytics Responde. Toda semana tem uma aula ao vivo comigo, às terças-feiras, às 19 horas. Inclusive, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e se inscrever para ser notificado das aulas. Então, clica lá, deixa seu e-mail para você ser lembrado. Terça-feira, às 19 horas, aula ao vivo comigo aqui no YouTube. E também, aos sábados, tem o nosso podcast, o HO Fácil em Caste, que a gente faz um monte, mas um monte de conteúdo para você. E se você quer acompanhar a minha rotina, as coisas que eu estou fazendo, me siga lá no Instagram. Leandro Magalhães, Underline Oficial. E tem conteúdo para caramba lá também. Agora, deixa um comentário aqui embaixo se você já se deparou com alguma dúvida, errou algum desses enquadramentos que eu te falei. Então, deixa seu comentário aqui que a gente vai conversando no mais. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e continue respirando bem por aí.